Música Muito bem amigos do esporte, vamos apresentar agora os nossos pilotos já confirmados para o próximo final de semana lá na cidade de Boa Esperança para a realização do Campeonato Brasileiro de Jet Vamos lá galera Aí pessoal, eu vou para Boa Esperança, espero vocês lá hein Vamos fazer a maior festa possível, abraço Boa tarde pessoal, tudo bom? Sou o Gil do da Globo Jet Estaremos no Campeonato Brasileiro para participar no dia 16 e 17 na cidade de Boa Esperança Conte com a gente, a equipe Globo Jet Obrigado, boa tarde Aqui na represa galera, fazendo treino No Campeonato Brasileiro de Boa Esperança Despertando as máquinas Dando o talento Falou? Valeu Obrigado Aí pessoal, preparado para o Brasileiro, boa esperança Estamos indo hein meu, estamos preparados Olha lá, as máquinas estão carregadas Um abraço Oi, meu nome é Paulo Miságio, o garinho mais lindo que corre no Campeonato Jet Ski Como disse pela BJFA Vou correr na categoria aspirado GT, assombrando a molecada Um GT Amarra do XR, número 117 Valeu E a galera já está pronta, preparada Para o Campeonato Brasileiro de Jet Ski Lá em Boa Esperança É meus amigos, o maior evento de jet do Brasil Você não pode perder Aguardo você hein Pra todo E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri